Estou colocando para gravar, tá bom? E hoje é português. Eu não consegui abrir o site do Coque hoje, então nós vamos usar aquela versão do professor, tá bom? Estou só arrumando a tela aqui, porque eu estou preparando a aula de amanhã. Aí eu estou com um monte de livro aberto, um monte de coisa. Vamos lá, então. A gente vai fazer uma interpretação do texto, certo? Olha lá, o Misterioso Coruquira, página 42. Pronto? Senhora, uma coisa que eu percebi. Toda vez que a gente faz, tipo, você manda a lição de casa. Aí, essa daí foi a última página. Aí, na outra página, vai ter um negócio para ler. E eu acho que é para fazer da outra semana, só que na mesma matéria, não é? Um, dois, três... Vamos continuar? Ó, tem gente que está conversando, gente. Tira o som para a gente poder trabalhar com tranquilidade, tá bom? Olha lá, ó. Pronto, vai lá. Pronto, vai lá. Pronto, vai lá. Página 40 e 12. Página 40 e 12. Turminha, a gente vem falando, né? Desde o volume 2, se eu não me engano, a gente tem que falar de sustentabilidade. Nos últimos dois volumes a gente vem falando intensamente sobre esse assunto, mas o importante é a gente saber que a gente precisa do meio ambiente, a gente precisa ter uma relação saudável com o meio ambiente, que a gente precisa do desenvolvimento industrial e tecnológico, porque isso promove o avanço da sociedade. Então, nós vivemos em um país em que a gente precisa do dinheiro para fazer muitas aquisições, contas, enfim, para se sustentar, mas a gente precisa pensar no meio ambiente e a gente precisa saber, precisa promover a informação que o meio ambiente precisa ser respeitado, que as ações inadequadas vão fazer com que nosso planeta sofra. E a gente já vem sofrendo algumas consequências em virtude disso, né? A gente já está passando por algumas coisas por conta dessa destruição. Página 42, certo? Bom, nós vamos falar... Então, o que é importante, resumindo tudo o que eu falei, a gente precisa preservar, a gente precisa cuidar do nosso planeta, da nossa casa, né? Da nossa casa principal, que é o planeta. A gente vai falar da história do Curupira. Vocês sabem qual que é a função do Curupira dentro do folclore? Sim! Qual que é a história? Dentro da floresta. Né? Então, a gente vai ver um texto falando aí do Curupira. Proteger a floresta, professora. Proteger a floresta. Exatamente. Então, o Curupira, no folclore, ele é o personagem que vai cuidar da floresta. E qual que é o papel dele? Ele vai assustar as pessoas que vão na floresta, os caçadores, né? Os madeireiros, ele vai lá e assusta essas pessoas, né? E os turistas? Oi? Até os turistas? Não. Aí a gente tá falando das pessoas que estão lá pra destruir alguma coisa. Ou pra matar, ou pra... né? Não vamos falar de turista, porque a gente tá falando de folclore. Folclore. São lendas, né? Mas você te segue todas as pessoas que vão... ele assusta? Não, não é assim que a gente tá pensando, não, tá? Mas o que você falou tá correto, tá coerente. Mas turista, não tem turista que vai na floresta pra ser assustado. Porque o Curupira, né? A pessoa que vai ser assustada pelo Curupira é aquela pessoa que tá fazendo mal pro meio ambiente. Certo? Compreendeu? Assim, de uma maneira bem simples, né? O que que eu peço pra vocês durante a leitura? Vocês podem usar tanto aqui a leitura comigo, no compartilhado, como aí no livro de vocês. O que é mais importante nesse momento é que a gente precisa prestar atenção a essas palavras que estão em destaque de amarelo. Por isso que eu peço pra vocês lerem antes. Porque nessa leitura que vocês fazem antes, eu pressuponho que vocês também leem o vocabulário. De maneira que, quando a gente fizer essa leitura aqui, vocês já entenderam tudo, né? Mas se porventura alguém não leu antes, não leu o vocabulário, então vamos prestar atenção. Professora, não dá tempo de eu ler porque eu tava na minha bolsa. Voltei hoje, na tarde. Tá bom, então vamos lá. Então vamos prestar atenção. Eu quero concentração na leitura, tá? Não quero ninguém brincando de TikTok aqui no Zoom. Então, concentração e prestar atenção no que tá destacado em amarelo, que a gente lê lá depois do vocabulário e entender. Certo? Então vamos lá, ó. A aldeia ficava encravada em uma mata fechada. Dali, como todos os indígenas, eles retiravam o alimento de que precisavam e o pouco material com o qual fabricavam os seus instrumentos de caça e peça. Com aquela chuvarada toda, nada poderia ser feito lá fora. Até os bichos estavam também dentro de suas tocas. A lavoura, claro, agradecia a chuva. O pajé, sentado no chão e tendo à sua frente um bando de crianças, limpou a garganta. Era um sinal característico. Imediatamente se fez silêncio em todo o ambiente. E o pajé ou se anarrava. No meio da floresta foi feita uma clareira. Era um lugar muito amplo onde os caçadores se reuniam ao final de cada dia. Ali, construíram seu rancho e para ali levariam os animais que conseguissem caçar ao longo de cada dia. A maioria dos caçadores não são como nós, que caçam apenas para se alimentar. Muitos deles caçam apenas por diversão. É, meus amigos, disse um dos caçadores. Se continuar essa chuvarada, acho que vamos perder a viagem. Eu não volto para casa sem um couro de onça pintada. E você, João? Comentou Julião. O homem que liberava o grupo. Só que a gente tem a imagem dos caçadores, né? Não quero nada. Parem e pensem. Existe alguma lógica no que estamos fazendo? Questionou João. Não demorou e o cansaço empurrou aqueles homens para um sono profundo. No entanto, um deles não conseguia dormir. Era João. Estava acordado. Estava ali, envolto em seus pensamentos, enquanto um barulho diferente lhe chamou a atenção. Aguçou os ouvidos. Era um som estranho. Como se alguma coisa estivesse caminhando lá fora em torno do rancho. Certamente alguma onça, pensou. Com um grito apenas, João acordou os amigos e explicou o que estava acontecendo. Pesteira! O que apagou o lampião foi o vento, disse Julião, pondo-se de pé e dirigindo-se à porta de saída. Junto com ele, se viram mais dois homens, todos armados. Lá fora, deram alguns passos e pararam a alguns metros da casa. Não tiveram tempo sequer de ver o que se passou. Não houve tempo para qualquer tipo de reação. Quando perceberam, estavam desarmados. Sem dar ouvidos aos perigos dos amigos, Geraldo também deixou acabando. Olha lá. Quem será que era, né? Que foi lá e desarmou os rapazes, não é verdade? Então, lá algumas palavras. Eu entendo. O curupira com os pés virados, ele é rápido? Não entendi. O curupira com os pés virados, ele é rápido? Porque deve ser difícil. É correr com os pés virados para trás e correr. A princípio? Não, não é o The Flash. Entendeu a piadinha, né? A princípio não é o The Flash. Aliás, hoje eu vou assistir Pantera Negra. Nunca tinha assistido, eu vou assistir hoje. Falando The Flash. Professora, você sabia que Pantera Negra sábado morreu? Então, e eu nem assisti o filme do rapaz, eu assisti. Eu vou assistir hoje. Ai, professora desafalizada, né? Vamos lá. Então, turma. As palavras que a gente tem aí destacadas em amarelo. Aguçar significa estimular a curiosidade. Aldeia, a gente já sabe. É aquela povoação habitada por todos os indígenas. Bando, é quando a gente tem um grupo de pessoas ou de animais, um ajuntamento, é quando essas pessoas estão juntas, né? A gente está falando de bando. Clareira, é um lugar claro no meio do bosque. Então, normalmente é um espaço menos arborizado que o resto daquele espaço que as pessoas estão. Tá? Então, ela fica mais clara, né? Encravada, é enfiada. Tem gente que fala assim, ai, minha unha do dedão está encravada, né? Quando a unha está enfiada. Então, lá no texto, a gente tem a palavra encravada também. Tá até aqui, ó. Olha lá. A aldeia ficava encravada em uma mata fechada. Então, ela estava enfiada em uma mata fechada, certo? E lavoura, a gente já sabe, é plantação. Vamos continuar lá, ó. Caminhou alguns passos e parou. Levava em uma das mãos um dos lampiões. Olhou a sua volta, ele viu a luz. Tentou visualizar alguma coisa, mas nada podia ser isso. Nada além das grandes árvores em volta da pequena casa, onde estavam os companheiros. Estava já pronto para retornar, quando uma voz veio da mata da frente. Geraldo chamou alguém. Foi uma voz rouca, mas perfeitamente compreensível. Por certo, uma brincadeira de algum conhecido, caminhou na direção da voz e meteu-se na mata. Foi a última vez naquela noite que foi visto pelos amigos. Afinal, o que aconteceu? O que está o Geraldo? Não vimos, nem sinal dele. Não deu para ver direito, estava no meio da mata fechada. Só sabemos que tinha os cabelos da cor do fogo e os pelos do corpo completamente verdes. Vamos embora, antes que mais alguma coisa nos aconteça, conselhou o outro. Corrupondo-se imediatamente a caminhar em direção ao local onde seus carros se encontravam estacionados. Vejam lá, exclamam os caçadores, vendo pelo retrovisor um homem correndo, desesperadamente, estrada afora atrás dos carros. Nesse momento, desse silêncio, o pajé ficou... Cadê? Me perdi. Oi? Aqui. Nesse momento, desse silêncio, o pajé esticou as pernas e cessou a narrativa. E depois disso, o que aconteceu? Quis saber um menino indígena de pouco mais de cinco anos. Curioso pelo final da história. É. O curupira atacou todo mundo? Não. Todos os caçadores voltaram para casa, salvos que são salvos. Não gostei do final da história, observou um outro menino. Mas, aqueles caçadores nunca mais lutaram ali para matar animais, nem causar dano nas florestas. Eles receberam a lição que mereciam, ora. Certo? Então, vejam que a gente está com um texto que foi tirado vários trechos, não é? Para diminuir. Olha lá. O que é retrovisor? É o espelho dos automóveis que fica do lado ou diante do motorista que permite que o motorista veja o que está atrás, sem virar a cabeça. Certo? É. O que é retrovisor? É o espelho dos automóveis, né? Exatamente. Bom, olha lá. Na página 47, fala assim, ó. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, é o órgão público responsável pela preservação do meio ambiente. Ele cuida de preservar, controlar, fiscalizar e conservar a palma e clora do nosso país. O que é palma mesmo? Não sei se nem não. Sim, 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 sim. E o que é? É a vegetação. É o vegetal. É da onde ver? É do animal. Eu acho que é do animal. É a vida animal, né? E a flora é o que mesmo? É a vida da vegetação. Muito bom. Então, a gente viu aí, se a gente parar pra pensar, a gente tá falando aí de um instituto, que se chama IBAMA, que ele é um órgão público, não é um órgão privado. Ele é um órgão público, portanto, quem determina algumas coisas é o Estado, é o país, né? O Estado não é o país, certo? E ele é responsável por cuidar, por preservar, por medir, a preservação do meio ambiente, tá? Ele fiscaliza, ele controla, ele preserva. Sim, tia. Eu fiz... Não sei se vocês assistiram o jornal, o jornal John, eu acho que falou um pouquinho de jornal aula. Prof, eu fiz risco. Eu não tenho que ler a cabeça. Pode falar. Pode falar, Stenho. Ô, prof, a gente vai fazer essa aula... É tipo um comércio... Com os professores sobre o texto misterioso... Então, nós vamos fazer de outra maneira, tá? Então, nós não vamos seguir exatamente esse profilo aí, mas vocês já viram que, por exemplo, uma parte dele já ficou antes do texto, né? Se vocês conheciam o Curupira. O que eu quero saber de vocês é assim, primeiro, o que a gente leu? A gente leu um texto, ok? Como que vocês interpretam esse texto? O Pajé estava contando um conto ou era uma história de caçadores? Eu peço como que vocês entendem isso aí. O Pajé estava contando um conto para um indígena de cinco anos. O Pajé estava contando um conto para um indígena... Para crianças, né? Um grupo de crianças. Você está me ouvindo? Estou. Está? Estou. Estou só, está. Porque quando eu falei que você ficou parada, porque vocês não tinham... Não, eu estava ouvindo. Aí, logo em seguida, a Sofia também falou, né? Então, é exatamente isso. Então, o Pajé estava contando uma história de caçadores para aquelas crianças, certo? Qual que é a diferença dos caçadores para os indígenas? É, os caçadores, eles querem matar e os indígenas querem cuidar. Ótimo! É exatamente isso que eu queria que vocês chegassem. Então, a gente... Essas pessoas, elas agem da mesma maneira? Os caçadores e os indígenas conseguem... Eles agem da mesma maneira? Não! Não! Né? Cada um tem um objetivo. Um de preservar, o outro de... Matar. Matar por dinheiro ou por esporte, por prazer. Né? E aí, quando a gente fala em matar, a gente pode colocar esse matar entre aspas, porque a gente pode estar falando que ele pode estar lá caçando animais, como pode estar extraindo árvores ou minérios, né? Então, existem várias funções que o homem pode fazer dentro da floresta. Certo? Tudo bem até aqui? Sim! Então, jóia! Vamos lá! Exercício 2. Vamos lá! Deixa eu abrir aqui. Professora, eu acho melhor você tirar o negócio, porque senão todo mundo vai ver a resposta. Mas eu fiz isso. Mas eu acho que eu fiz tarde demais. Deixa eu só um detalhe, né, Esther? Eu esqueço, Esther, completamente. Deixa eu pegar aqui o livro aqui no meu celular. Peraí. Opa, noitante. Só um minutinho, hein, galera? Eu fiquei até o último minuto antes da nossa aula entrar tentando abrir o site do COPE, para a gente usar o livro de lá, né? O livro digital. Mas eu não conseguia. Eu estava preparando a aula de amanhã, que vai ser matemática, e fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Exercício 2. Em um dos parágrafos do texto, há a seguinte frase. Não houve tempo para qualquer tipo de ração. Quando perceberam, estavam desamados. Os caçadores. A palavra destacada refere-se aos indígenas, aos caçadores, às crianças, aos protetores das florestas. Aos caçadores. Alternativa D. Alternativa D. Estou no livro, estou montando a página, então vocês estão ali, para a gente poder... Vamos lá? Vamos. 3. Os caçadores foram desarmados. Eles conseguiram identificar... Quem fez isso? Não, eles não conseguiram identificar o Curupira. A gente sabia, né? A coisa... O... O cabelo... Algo? O vermelho, de cabelos vermelho e peludo, né? Então, vamos lá. Então, só vou colocar aqui. Exercício 2 foi a letra B. Exercício 3. Então, a gente pode colocar aqui não. Não conseguiram... Amistar. Eu vou poder identificar mesmo. O Curupira. Pronto. Pronto. Não, olha lá. Calma, Pronto. Não, que seja. Ele pode jogar para baixo. Você pode jogar para baixo. Pronto, já pode ir, eu acho. Estou esperando. Não, não. Ainda não. Matheus, acho que está te copiando. Já terminei. Você já caiu na porta. Oi, Matheus. Estou esperando, filho. Estou esperando. A flor espera. Terzinha, tirei um pouquinho o som, tá bom? Tá bom, Matheus? Tá bom. Vamos lá, então. Exercício número 4. Eu vou deixar aqui para quem não tiver... Tá, Matheus? A flor vai deixar aqui, se precisar. Tá? Sim? Não? A flor saiu. A professora, filho. Ele não saiu, eu acho. Eu acho que a internet dele caiu. É. Não, mas tudo bem. Até ele mostrou para mim que iria pegar o celular. Então, vamos lá. Pá. No texto, os caçadores descrevem algumas características do Curupira. Quais são elas? Cabelo de fogo, pelos verdes e só. Só, né? Exatamente. Então, cabelo... Opa! Estamos entrando nos últimos 10 minutos, tá bom? Cabelo de fogo e os pelos do corpo. Professora, eu estou achando que a minha letra está melhorando. É, meu amor. Aí a professora gosta, hein? Eu escrevi errado, peraí. Completar... 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 Eu vou corrigir lição ainda. Provavelmente eu vou conseguir perceber o ensinamento de ciência. E o senhor... Qual é o senhor, professora? A de sexta? Eu nunca pedi nada da semana passada. Eu vou contar para vocês qual é a minha estratégia. Eu vou contar para vocês qual é a minha estratégia. Não é o trabalho? Não é o que? Eu vou contar. Faça atenção. Veja. Não, não. Trabalho não, professora. Eu vou tirar só um pouquinho o seu som para todos os colegas escutarem, tá? O que que acontece? Eu tenho que pegar o dia que meu marido sai de casa. Meu marido sai de casa às 5 horas da manhã para trabalhar. Entre 15 e 5, 15 para as 5 da manhã e 5 da manhã. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acordar junto com ele para conseguir os emoções de ciência. Porque depois que Maria Luiz e Mariana acordam, eu não consigo nem escutar os meus pensamentos. Vocês conseguem entender isso? Porque aí começa a tocar. Consigo, mas sempre fala aí. Aí começa a tocar. Não, mas a gente não está rolando mais aqui em casa. Agora eu sou o quê? Passou. Não, mas a gente já era. Agora é um tal de Black Pink, Pink Black. BST, BTS. BST. Black Pink. Exato. Black Pink, BTS. Tem uma cantora que ela está ouvindo agora que se chama Hasley. 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 Sei lá como é que pronuncia o negócio. Entendeu? Aí fica ela, Maria Luiz, dançando, cantando e pulando e gritando na minha sala. Então se eu não acordar junto com o meu marido para corrigir os eventos de vocês, eu não consigo nem entender. Vocês compreendem a professora? A professora vai para o seu quarto. Imagina, se eu deixar ela sozinha daqui, eu desço, uma vai estar com o nariz na orelha, a outra vai estar com os dois eventos. Elas não sobrevivem. Maria Luiza conseguiu tropeçar no chinelo e cair de cara no chão. Mas assim, ó. De cara, de cara mesmo. Só fofo. Profe, sabe o que você faz? Deixa as duas amarradas num band-aid. Eu pensei... Ô, professora, professora, o que você pode fazer? Eu pensei em amarrar mesmo, na cadeira. Eu pensei... Botar um band-aid. Professora, 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 professora. Professora, faz assim. Professora, faz assim. Quinta crepe? Quinta crepe não. Quinta crepe começa a soltar. É hidropólica, aquele negócio que gruda, assim, de cirurgia. O professora... Mas aí eu fico com dó. Professora, faz assim, ó. Amarrar elas juntas numa cadeira. Não juntas, mas uma em cada lugar. Sim. Com uma fita, com uma fita. Atrás da cadeira. Tá bonitinho. Mas assim... Aí você coloca... Aí você coloca pra ela um negócio. Um potinho de água, um potinho de sucrilhos. É. Coloca... Coloca... Coloca a sua aula. Coloca o celular dela aí pra fazer. Aí, puxa. É, o problema é que eu sou banana. Não tem cara de fazer essas coisas corretas de curiosidade. Eu penso só. Não consigo fazer. Ela não. Eu tenho dó. É mais fácil acordar quatro e meia da manhã pra corrigir e meio. E aí, amanhã é dia, entendeu? Amanhã, minha mãe vai acordar super cedo. Aí eu acordo junto com ele e aí consigo corrigir e meio. Vamos lá. Cinco. Elas acordam quantas horas? Sete e meia, oito horas. Sete e meia, a Lu já tá acordando. Por isso que eu tenho que fazer isso. Entendeu, né, Brian? Não, professora. Eu tô muito animada. O professora tá muito animada pro aniversário do meu irmão. Professora. Você colocou dois não, Zé, na três. Porque uma responde uma pergunta e a outra responde a pergunta depois. Professora, a cinco a gente vai fazer? Agora? Não. O que eu quero falar da cinco? Presta atenção. A cinco vocês vão fazer no caderno. Tá? Então, assim, ele tá pedindo que vocês façam um texto. Ok? Olha lá. Imagine que você é um defensor dos animais. E que você quer ajudar o curupira a salvá-los. Pensando nisso. Então, vocês são defensores dos animais. E pensando em ajudar o curupira, o que vocês podem fazer? Então, vocês vão fazer isso no caderno. Tá? Então, olha lá. Vocês vão escrever uma carta ao curupira. Vocês vão descrever por que que você considera em proteger os animais. Por que que é importante proteger os animais. E escrever o que pode ser feito. O que pode ser feito. Então, vocês podem ter ideias de como ajudar na preservação dos animais. E incluir uma atitude a favor do meio ambiente. Que atitude é que a gente pode adotar para salvar o meio ambiente. Para cuidar do meio ambiente. Tá bom? Então, eu sinto que vocês vão fazer no caderno. Professor, eu já tenho uma ideia assim. Então, nem precisa fazer um texto. Só uma carta. É tipo um testinho. Um resumo. Exatamente. Não é um resumo. Professora. Aí você não tem que colocar ideias. Certo? Aí você não tem que colocar ideias. Eu não vou dar nota. Mas eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Por que que eu quero que vocês façam? Quantos de vocês apontaram para mim, lá na autoavaliação, que estão com dificuldade em produção de texto? Esther, tira um pouquinho o seu som. Eu contei para você. É? Então, lá no autoavaliação, a pessoa era assim para mim, professora. Não estou conseguindo fazer produção de texto. Eu tive que pedir ajuda para o meu pai e para a minha mãe para fazer produção de texto. Então, vocês falaram para mim que a maior dificuldade de vocês está em produção de texto. Esse não é um texto longo. É uma carta que vocês podem fazer como se vocês fossem... E carta é aquela coisa, né? A gente brincou ano passado. Lembra que vocês trocaram cartinhas? Né? Com a minha turma. Então, a gente vai fazer uma carta. Procuro o Pira. Não precisa ser uma coisa muito longa. Mas eu quero que vocês coloquem em prática tudo o que vocês sabem. Então, letra maiúscula, letra minúscula, ponto, vírgula. O que tiver que colocar. Por ser uma carta, não vai usar tradução. Né? Eu quero que vocês, ao escrever, se lembrem da margem das letras maiúsculas, início de parágrafo. Para que eu possa realmente identificar o que a gente vai trabalhar numa próxima aula. Procuro, eu não te prometo nada. Na minha carta vai ter algumas torturas, porque a minha mente é muito malíquia. Então, não te prometo nada. Tudo bem, eu não vou analisar as suas ideias. Eu vou analisar a sua estrutura de texto. Pode colocar as suas maldades em prática. Tá bom, né? No terceiro ano. Então, assim, ó. Usem a criatividade. Usem a criatividade. A gente, quando vai fazer uma carta dessa, a gente não pode pensar no lado racional. Ah, o racional me diz que tá fazendo assim. Agora, a gente vai usar, não é o irracional. A gente não é o bicho pra ser irracional. A gente vai usar a nossa criatividade. Tá? Então, a gente pode limpar um pouco. Pronto. Pode desenhar? Na carta? Tipo, é... Cuidando de uma planta. Pra mim, pode desenhar. Se eu for dando a minha. Cuidando. Ô, professora. Ô, professora. Ô, professora. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu não sou muito criativa, não. Eu não sou nada criativa. Então... Pois eu quero... Pois eu tô vendo que a senhora, do começo do ano pra cá, tá melhorando muito em termos de criatividade. Você não se dá valor. E o... Dona Mocinha. Então, assim, ó. Põe a criatividade na ponta do lápis e escreve uma carta por curupim. Ó, nós temos menos de um minuto. A gente vai encerrar essa aula por aqui. Tá bom? Professora, enquanto o link não acaba, eu vou fazer a minha carta. Nossa senhora, a pessoa já se empolgou. Só pra ficar lá com maldade. Eu fiquei meio ansiosa. É... É... Então... É... Tô vendo. Então a gente vai encerrar por aqui. A gente retorna pra continuar. Tá bom? Até daqui a pouco. Volta todo mundo, hein? Pra ninguém de preguiça não. Tchau. Tchau.